Bom dia pessoal, tinha algumas pessoas perguntando sobre o palito. Gente, o palito pode salvar sua rosa do deserto da podridão, né? Olha só, aqui ó, como é um galho amadeirado, amadeirado, vocês estão vendo? Ele apodrece muito fácil, olha aí. Vou ter que fazer aqui ó, tá vendo? Fiz a poda, porém, vai descendo a podridão, passei canela, tudo, mas olha aí, vai descendo a podridão. Por quê? Porque o galho, gente, ele está bem amadeirado. Como ela era uma planta enorme e eu queria fazer uma poda baixa, fiz tão baixa não, gente. Eu fiz dessa altura, só que foi descendo. E eu já tinha feito isso antes com uma dica de uma seguidora, gente. Eu fiz em uma outra ali e deu super certo. Aí me pergunta, como que você faz, Dori? Eu vou mostrar ali a outra, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá desse jeito aqui, vai descendo a podridão, gente. Não tem jeito. O galho tá bem amadeirado e às vezes não tem jeito e vai descendo e vai descendo. Eu vou mostrar aqui, ó, que eu fiz na minha Blue Boy. Eu pensei que eu ia perder a minha planta. Vocês estão vendo, ó. Ó, tô tentando, mas hoje o sol tá animado. Ó. Aqui. Ó. Tinha feito na minha Blue Boy, tava só descendo, descendo, podridão. Coloquei o palito, ó. Ó. Restaurou. Tudo direitinho. Porque a podridão, gente, só ia descendo, 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 descendo aqui, ó. E aí eu coloquei o palito, por quê? Cicatriza, gente. Cicatriza a sua planta facilmente, facilmente mesmo. Ó. Tá toda cicatrizada a sua planta, porque eu coloquei o palito, gente, e tava secando e descendo a podridão. Eu já não sabia mais o que fazer, gente. Eu não sabia. Aí agora aqui vocês viram, ó. Cicatrizou. Perfeitamente, ó. Cês tão vendo? Tudo aqui cicatrizou. E aí, o que eu digo, né, gente? É dicas de seguidoras que a gente faz e dá super certo, ó. Olha aí. Não custa nada a gente tentar, né? E eu tentei. E eu ia cortando, ia descendo. Ia cortando, ia descendo e passava super bondo. E passava, e passava. E o negócio ia descendo, olha aí. E aqui, ó. Pode ver, ó. Já tem dias que eu coloquei, né? Dias que eu coloquei. E agora, ó. Tá bem sequinho. Eu venho aqui, aí me pergunto como que eu faço, né? Gente, é muito simples. Eu venho, corto, né? Enfio o balito e jogo a cola. Aí me pergunta pra quê? Dizem, assim, a seguidora falou que ela suga a umidade da sua rosa do deserto. Suga a seiva. E a podridão não desce, né? Como vocês viram ali, eu tirei o balito, ó. Cicatrizou totalmente. E não desce podridão mais. E aí eu fiquei muito feliz. Por quê? Eu já tava, já com medo de perder a planta. Só descendo, só descendo. Aquela planta ali, ó. A minha, Blue Boy. Era enorme. E ela resolveu que ia apodrecer, gente. Ela era assim, ó. Era uma planta enorme, enorme, enorme. E aí foi descendo, foi descendo, foi descendo. E agora, né? Tá toda aqui, já com botões. Toda com botões aqui. Eu vou fazer lá, mostrando pra vocês. Olha só, gente. Eu vou cortar na diagonal, ó. Do mesmo jeitinho. Olha aqui, ó. A podridão vai descendo, ó. Vocês estão vendo? Vai descendo e a gente, ó. Ainda tem, ó. É triste, viu? Ó. Pronto. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui, enfiar o palito. Bem no centro. Enfiou, gente. Eu vou secar. Olha só, gente. Eu vou secar. Bem sequinho. Ó. Secou. Bem sequinho. Vou vir, ó. Passar a cola. Aqui tudo. Você tá vendo? Já tava descendo a podridão. Ainda vou dar uma voltinha, gente. Pra mostrar umas florzinhas que tem aí hoje, ó. E nós vamos ter aqui o mesmo resultado. Eu vou até colocar mais um pinguinho que ele pode entrar. Ó. Colocou aqui. Sempre a gente faz isso, gente. Com super bonde. Terminou de usar. A gente faz isso. Vocês tão vendo? E o que que tava acontecendo? Vai descendo a podridão, gente. Vai descendo a podridão. Deixa eu pegar aqui o celular. Vai. Ui. Vai sem. Vai descendo toda a podridão. Vocês tão vendo? Tava descendo. E aí, quando a gente coloca o palito. Para. Para de acontecer. Ah, mas é só passar o super bonde. Gente. Eu já fiz com o super bonde. Quando dana a planta. Para descer a podridão. Não tem jeito não, gente. Não. Tem jeito. E olha aí. Solzinho. Hoje aqui no quintal. Tem várias florzinhas. A TS 310. Tá difícil hoje de focar, gente. Por conta do sol, ó. A 100 ID. Que eu... A moça já falou ID dela. Eu esqueci. Falaram que era a Santa Claus. A Santa Claus não é. Olha aqui, gente. A L14. Vermelha que só. Abre negra. Mas ela é uma flor que desbota assim rapidamente, gente. Ó. Aqui também eu tenho. Isso aqui eu não sei. Como que eu tô tendo flores, gente. Porque está chovendo dia e noite. Agora abriu esse solzinho. Mas vocês vão ver. Ó. Já tá nublado. Daqui a pouco cai chuva. Chuva. Olha aí, ó. Chuva a noite toda. Aí eu fico encabulada. Como que eu ainda tô tendo flores, gente. Elas são umas guerreiras. Né? Colocando flores. Porque elas ficam aqui no tempo, né? Fica no tempo mesmo, ó. Essa daqui é a Mary Jane. É... Colofúgio. L21. Ela tem tanto nome. Olha aí. Mais flores. Aqui é a Chocolate. Essa planta aqui é da Neisa. Tá aqui, ó. Neisa Ferreira. Abridal que ela comprou de mim. E aí, gente. Olha aí. Tem florzinha. Hoje até as borboletinhas apareceu por aqui, ó. Olha aqui. Que eu queria mostrar pra vocês, gente. A T15. Olha que flor. Maravilhosa, gente. Essa T15. Eu quase não tô conseguindo enxergar por conta do sol. Ela é linda e sabe ser linda, gente. É maravilhosa essa T15. É muito linda. Vamos dar voltinha. Por isso que eu tô falando, gente. Eu não sei como que eu estou tendo flores. Olha aqui quem abriu. Vocês estão vendo? Também tá cheinho de água. Dá uma sacudidinha pra tirar a água. Ó. Aquele enxerto da NR12 no caldo aqui sem gema de brotação. Olha aí. Olha isso, gente. É maravilhosa, né? Já tá com flores. E é isso, gente. Uma voltinha aqui rápida pra mostrar as minhas bebês. Ó. Aqui. Essa daqui é a Miss Vietnã. Tira esses botões aqui. Aí. Miss Vietnã. E é isso, gente. Uma voltinha aqui só mesmo pra mostrar as florzinhas. Olha aí, ó. Tá cheio de botões, mas é isso, gente. Tá tendo chuva demais. Eu não sei mais o que fazer com essas plantas, gente. É chuva, 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 chuva que eu nunca tinha visto. E olha aí. Quem tá aí pegando um solzinho. Você já conhecia essa daqui? Ah. Kira, né, Kira? Levanta aí. Levanta. Levanta. Pique só, gente. Mamãe. Vem. Olha aí, gente. Essa é a Kira que eu tanto falo. Ela de vez em quando apronta dentro do meu quintal aqui de flores, gente. Então é isso, pessoal. Queria mostrar aqui rapidinho o resultado, né? E mostrar como que eu faço pra vocês. É isso, gente. Podem fazer que vai dar certo. Vai dar certo, sim. Esse palito pode salvar sua planta. Sim, mas se você passar só o supermano já vai. Não, gente. Eu não sei o que que acontece que vai descendo, vai descendo, ó. Vai descendo a podridão. E vocês viram, né? Eu fui cortando, fui cortando até ficar limpinho. E fiz. Aqui, ó. Tava acontecendo a mesma coisa. E eu fiz. E deu super certo. E aí, eu fiz aqui. Aí, eu mostrei lá a Golden Fire, o resultado. E é isso, gente. Então, tchau, tchau. Um grande abraço. Espero ter ajudado, né? Alguém. Que alguém me ajudou nos comentários. E aí, eu vou me ajudando. Obrigado.